Terceira temporada da TV Negócio Estética aqui no Estética em Rio acabou, infelizmente, mas a quarta temporada espera vocês no Estética em Nordeste, lá em Fortaleza, em novembro. Gente, quero agradecer a participação de todos os palestrantes que passaram aqui pelas lentes da TV Negócio Estética, a feira, que foi linda, né? E, claro, os nossos congressistas que aqui estiveram comigo participando da nossa TV. Espero vocês no Estética em Nordeste, em Fortaleza, em novembro. A TV Negócio Estética e eu vamos estar lá juntos gravando tudo, mostrando todo o evento. E, claro, com a participação dos nossos palestrantes e congressistas. Um beijo para todo mundo e até a quarta temporada.